O deputado federal Arthur Lira é líder do PP e do Centrão Bolsonarista na Câmara. Ele está em seu terceiro mandato por Alagoas e se lançou candidato ao comando da Casa com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Teremos eleições agora, né? Uma das chapas ali é o Rodrigo Maia e o PT, PCdoB e o PSOL. E tem uma outra chapa. Eu estou nessa outra, né? Eu não vou nem discutir. Quem está do lado PT, PCdoB e o PSOL e o Rodrigo Maia, eu estou do outro lado. O bloco de Lira conta com partidos de centro e centro-direita. Numericamente, o principal adversário na disputa, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, tem mais deputados ao seu lado. Baleia é apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. No entanto, parte dos parlamentares ainda está em dúvida sobre em quem votar. Por isso, Lira já iniciou um tour pelo país, atrás de consolidar votos e atrair deputados desgarrados em partidos que estão com baleia. Ele já passou por estados do norte e vai visitar as outras regiões do país. Arthur Lira tem 51 anos e é natural de Maceió, capital de Alagoas. Além de líder da bancada do PP na Câmara, ele comanda o Centrão, grupo que reúne partidos como PL, PP, PSD, Solidariedade e Avante, e que representa ao menos 139 deputados. O Centrão se aproximou do governo de Jair Bolsonaro no início do ano passado, em busca de mais espaço na administração. A aliança aconteceu ao mesmo tempo em que o Planalto buscava emplacar mais pautas de seu interesse e barrar o andamento de eventuais pedidos de impeachment do Presidente da República. Desde então, Lira tem defendido as ideias e vontades de Bolsonaro com mais afínco. Os partidos de centro ou de centrão, como queiram, que nós fazemos parte, sempre deram a qualquer governo com muito equilíbrio o sustentáculo, as aprovações necessárias, tanto para as matérias econômicas quanto para as matérias sociais. Arthur Lira é agropecuarista, formado em direito e seguiu os passos do pai Benedito de Lira na carreira política. Antes de ser deputado federal, foi vereador de Maceió e deputado estadual em Alagoas. Em Brasília, Lira já foi presidente de duas das mais importantes comissões do Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e a Mista de Orçamento. Para conseguir os cargos, teve o apoio de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, de quem era aliado. Quando Cunha foi cassado, Lira foi um dos dez deputados que se opuseram à perda de mandato dele, sem sucesso. Seu estilo é, inclusive, comparado ao de Eduardo Cunha, por defender firmemente seus interesses e se utilizar do regimento interno para tentar realizar suas vontades, segundo colegas. Ao mesmo tempo, é conhecido por escantear quem o trai nas votações. É considerado um negociador habilidoso, com fama de cumprir as promessas que faz, e foi a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Dê o meu voto sim ao prosseguir. Quem não cumpre acordo não gera credibilidade. Quem não cumpre acordo não gera simpatia. Não gera prosperidade legislativa. E nós precisamos fazer isso. O Brasil precisa das pautas para desenvolver o nosso país. A candidatura de Lira à presidência da Câmara tem como slogan para toda Câmara ter voz. Lira procura trair oposição, hoje com Baleia Rossi, e se diz disposto a ouvir à esquerda, minorias e a zelar pela independência do Legislativo. A imagem que ele pretende transmitir é de um moderador. Embora já tenha elogiado a gestão de Maia no plenário da Câmara, passou a criticá-la. Quando você fica muito longevo no seu cargo, na minha opinião, você começa a perder a sensibilidade do que é monocrático, do que é democrático, do que é previsível, do que é imprevisível. E se vocês fizerem uma análise prática do que aconteceu nesse último ano, as decisões monocráticas, as decisões pessoais, as decisões políticas, elas prevaleceram em cima do coletivo. O deputado responde a dois processos no Supremo Tribunal Federal. Um é pela acusação de corrupção passiva em denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em abril de 2018. Ele teria recebido propina de R$ 106 mil em 2012, em troca de apoio político para se manter no cargo, segundo a PGR. O outro processo é chamado de Quadrilhão do PP, por suposta participação em esquema de desvios de dinheiro da Petrobras. No mês passado, o candidato foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, de acusações de ter praticado rachadinha quando deputado estadual. Ele também já foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, mãe de seus dois filhos. Lira nega quaisquer irregularidades e diz que as denúncias da ex-mulher são infundadas. A eleição interna dos deputados está prevista para a primeira semana de fevereiro.